Boa, cerveja pura aí também da Heineken Olha aqui a Sagrada Michelona, vamos ver aqui Sobre a crítica de Caio Fábio contra a Primeira Dama Olha a Santona aí, Santona curtindo o balneário Oh, Glória, né? Balneário que é um bom Aqui em Santa Catarina é um perigo a gente falar de Bolsonaro Porque o que tem de bolsonarista está no Egipto Apesar de a gente encontrar várias placas, partições públicas Fora Bolso, fora Bolso Eu não estou nem aí Nem para Bolso, nem para Lula, nem para ninguém Não tenho partido político Não sou filiado a nenhum partido Então comento de uma maneira exenta Aqui a Santa Michelle começa a falar da magia negra no Congresso Criticando Caio Fábio E que os cristãos ou crentes São crentes mesmo que é cristão ou outra coisa O cristão nem é habituado em partido nem político Eles sempre fazem do seu lado político o seu evangelho, coisa semelhante E o que ela está fazendo? Não é hipocrisia do nada Enfim, eu não gosto nem de entrar nesses assuntos Porque ela vai sempre criticar É igreja de matriz africana A igreja não digo É religião de matriz africana Vai criticar as outras religiões Desrespeitando o Estado laico Para dizer que o Congresso agora está Santificado É o Congresso está tão santificado Com a tchutchuca do Centrão Com a rachadinha da Michec Está uma maravilha o Congresso É Não tem corrupção no Congresso, né Só santo lá, só beato Assim como teve um aí Líder Do Bolsonaro Que estava com Dinheiro no reibol Dinheiro de corrupção Bem como Ministros Pastores Ministro da Educação Aí preso por Você sabe Corrupção também É São os santos Os santos No sacro Santo Congresso É uma maravilha O sacro Santo Congresso Olha Eu já disse aqui Digo sem medo de errar 99,9% dos políticos São corruptos E você que vai atrás de políticos Você já perdeu até A salvação Olha o que eu estou dizendo Porque você corre atrás de políticos Em vez de correr atrás da palavra de Deus Seu fanato Mas não basta O fanatismo Religioso Agora político Bolsonaro não vai te salvar não Lula não vai te salvar não Ser o gome Não vai te salvar não É Jesus Cristo que vai te salvar Tanso Ou tança Tá Enxergue isso Tchau 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 Obrigado.